Esse é o DJ Dream, o rei das comunidades! Agora é, P geral, anda na pé, a pé pro shopping, a pé pro rolé, a pé pro baile, vai geral a pé, a pé na escola, a pé pro rolé, a pé pro trabalho, vai geral a pé, gasolina cara, isso me revolta, tranquilão eu tô de bike, isso as menina gosta, gasolina cara, isso me revolta, tranquilão eu tô de bike, isso as menina gosta. A moda agora é, cê geral anda na pé A moda agora é, cê geral anda na pé A pé para o shopping, a pé pro rolé Até para o baile, vai geral a pé A pé pra escola, a pé pro rolé Até pro trabalho, vai geral a pé Gasolina caro, isso me revolta Tranquilão eu tô de bike, isso as menina gostam Gasolina caro, isso me revolta Tranquilão eu tô de bike, isso as menina gostam Tranquilão eu tô de bike, isso as menina gostam Gasolina 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 Ela tá querendo me dar, só que ela tá buchuda Ela fica me atiçando, essa mulher é maluca Eu vou arrastar pra 30 e não vou falar pra ninguém Eu vou dar moca, eu vou dar moca, eu vou dar moca no neném Eu vou dar moca, eu vou dar moca, eu vou dar moca no neném Esse é o DJ do bari, mas o que ele não ganha Esse é o Jéfi da firma, mas o que ele não ganha Ele vai dar moca, ele vai dar moca, ele vai dar moca no neném Toma moca, toma moca, toma moca, toma moca, toma moca, toma moca Toma moca, toma moca, toma moca, toma moca E na sorte, mas se der por cara certo É lá ficar muito f*** Mas se der por cara certo É lá ficar muito f*** Dá para o DJ Que ele tá cheio de malote Dá para o MC Que ele tá cheio de malote Dá para o empresário Que ele tá cheio de malote Você vai trocar prazer Por rolazinho do show Você vai trocar prazer Por rolazinho no shopping Dá para o patrão Que ele tá cheio de malote Dá para o DJ Que ele tá cheio de malote Dá para o MC Que ele tá cheio de malote Dá para o empresário Que ele tá cheio de malote Você vai trocar prazer Por rolazinho no shopping Dá para o patrão Que ele tá cheio de malote Dá para o DJ Ele tá cheio de malote, tá pro MC Ele tá cheio de malote, tá pro empresário Ele tá cheio de malote, você vai trocar prazer O rolezinho no chó, você vai trocar prazer O rolezinho no chó Quero te dar, quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te dar Cu tucano, 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 cu tuc Senta a periquita Então senta a periquita Senta aqui, vai! 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 Vai! Desistir, eu vou te acabar antes de ir Deixa o bisqueiro! É o mano WM Félix! Não tem jeito, salpedrada né bandido, lançou mais uma, toma! Ela é a moça que te atuca, devagar, devagar, ela é a moça que te atuca, devagar, devagar. Esse é o procedimento dos menor aqui na firma, esse é o procedimento dos menor aqui na firma. Otu! Otu! Cutucando, 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 cutucando Que a novinha tá gostando Ô mulher do tatarada, vem de quadro que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Boto a língua, tira a língua do jeitinho que ela quiser Calma menina, eu vou chupar você todinha Vou lambuzar, brincar com a minha língua Tá toda molhadinha Tá toda molhadinha Tá toda molhadinha Deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem, vem cá novinha que o bonde vai maltratar Então deixa, deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem, vem cá novinha que o bonde vai maltratar Então deixa, deixa a orgia rolar Então deixa, deixa a orgia rolar Esse é o VTI30, o rei da comunidade A novinha está empolgada Tem uma mal intenção O mundo se acaba dela descendo no chão Joga a rapa de ladinho, instigando o patrão Dá uma olhada pro pai, que tu é a sensação Joga pro alto rabeto Dá uma olhada pro pai, que tu é a sensação Joga pro alto o rabetão, para no alto o rabetão Sarra no pai, o rabetão, o rabetão Joga pro alto o rabetão, para no alto o rabetão Sarra no pai, o rabetão, o rabetão Joga pro alto o rabetão, para no alto o rabetão Sarra no pai, o rabetão, o rabetão Pé peca no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, pra cima de mim Pé peca no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, vem desse jeitinho Pé peca no chão, vem jogando assim Pra cima de mim, pra cima de mim O meu fogo e o telefone, uma malandra eu já passei Tô a pista e ela sabe, não me entendo com ninguém Ela sei se ela tem alguém, mas aqui eu já falei Sou moleque sem juízo e eu que faço a minha lei Ficou gamada no beijo que na praça eu te dei Já não vem cobrar respeito, garota já te falei Vamos ficar sem namorar, não precisa ninguém saber É a visão, não vai gamar, depois que eu pegar você E na onda do risco eu te pego e tu fala que eu sou teu ono Vai sentando de vaga, não importa se você tem direção de 19 Vai novinha sem parar, pra me amar, vou gostar Agora eu só vou te falar, se eu não venço o galhão da fala Que eu quero namorar, pra me amar, vou gostar Agora eu só vou te falar, se eu não venço o galhão da fala Que eu quero namorar Esse é o incêndio, o rei da comunidade Ah, 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 ah Este é o incêndio, o rei da comunidade Este é o incêndio